Você pode ajudar a criar novas regras para o abate de animais que são comercializados. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento colocou em consulta pública os cuidados necessários antes e durante o abate. A meta é evitar o sofrimento desnecessário do animal e seguir orientações do mercado internacional. O bem-estar é uma preocupação ética hoje, não só no Brasil, como em todos os países do mundo. E é um requisito que é bastante observado nas relações comerciais. As sugestões podem ser encaminhadas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento até o dia 19 de abril, pelos correios ou no endereço eletrônico da comissão. O texto da consulta pública pode ser acessado no site do CISLEGES. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL